Música Muito bom dia, apresado telespectador que nos acompanha, dando seguimento ao Conecta News dessa manhã e abrindo uma exceção na nossa programação normal, porque o momento pede. Recebemos hoje com exclusividade o presidente do hospital São João Batista, senhor Fernando Lenz, para falar sobre a realidade da nossa instituição hospitalar, que atende Nova Prata e também toda a região, nesse momento ímpar que nós passamos aí com esse crescimento da pandemia de forma desenfreada. E um ano depois, Fernando, o senhor retorna a essa cadeira, me recordo muito bem quando conversamos em abril do ano passado sobre a estruturação do hospital, sobre como ele ia se preparar para o enfrentamento da pandemia e os dias chegaram um pouco mais tarde, talvez, do que se imaginava, mas a intensidade não está sendo pouca e como o hospital está... Bom dia, Fernando. A palavra está aberta para o senhor e para o Hospital São João Batista. Bom dia, Tiago. Bom dia à comunidade pratense regional. De fato, estamos aqui em um momento delicado, que passa a sociedade toda, onde empresas fechadas, as pessoas atônitas com o que está acontecendo e não é o melhor momento de virmos falar sobre uma série de coisas importantes e agradáveis que teríamos para falar do nosso hospital, hospital, mas precisamos também passar algumas informações sobre o que está acontecendo agora no seio da pandemia, que as pessoas certamente querem saber, falar um pouco sobre a estrutura do hospital, como são os preparativos, do ponto de vista de estrutura, para receber os pacientes, etc. Então, agradecemos ao espaço oferecido pela Conecta. É sempre bom poder estar aqui com vocês. Fernando, a gente começa com um tema que foi pautado nesse último final de semana. Toda a comunidade já está a par. Agora existe uma campanha encabeçada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB, pela subsessão aqui de Nova Prata, iniciativa do presidente Dirceu Vendramin, para arrecadação de recursos que serão repassados diretamente ao Hospital São João Batista. Ano passado nós tivemos uma grande campanha promovida pela SIC, CDL e Sindilojas, que acabou conseguindo repassar donativos. Outras empresas do município também repassaram diversos donativos ao hospital no ano passado. O que você pode nos trazer de maneira sintética, Fernando, de como esses recursos foram utilizados e quais são as necessidades nesse momento? Sim. O ano passado nós tivemos uma importante campanha promovida pela SIC, CDL, arrecadaram em torno de R$ 260 mil. O hospital aplicou todos esses recursos em equipamentos. E vale lembrar, quando se fala em equipamentos prevendo a pandemia, não se fala só em respiradores, se fala em monitores, porque além do respirador precisam os monitores, além dos monitores precisam as bombas de infusão, pois a pessoa que está lá em ventilação mecânica, ela é utilizada nela bombas para injeção de medicamentos de forma precisa. Não é manualmente como é o soro daquela pessoa internada lá no quarto. Então, comprou-se uma série de equipamentos, nós prestamos conta isso para a SIC. Até podemos colocar de novo isso no site da Conecta, se quiser. A relação eu trouxe aqui dos equipamentos que foram adquiridos lá. E o hospital adquiriu, na época, mais dois respiradores. Agora há pouco adquirimos um terceiro de transporte, que também pode ser utilizado ali dentro. Então, nós temos ali cinco equipamentos novos, especiais para esse trabalho de ventilação mecânica. E nós tínhamos vários equipamentos que nós tínhamos desativado porque eram antieconômicos. Não eram não funcionais. Eles funcionavam, foram desativados, guardados. E nós acabamos mandando fazer uma revisão nesses equipamentos. E eles estão aptos a utilizar. Considerando que esses equipamentos... Além disso, nós temos as anestesias. Os equipamentos chamados de mesas de anestesia. O hospital tem cinco. Uma foi adquirida ano passado com recurso da Vipal, que doou para a campanha. Então, nós podemos usar mais quatro equipamentos desses. Então, considerando os aparelhos que nós temos de respiradores. São quatro. Quatro equipamentos antigos que nós ajeitamos. E mais três mesas de anestesia, pelo menos. Então, nós chegamos a doze equipamentos. Mas não é só o respirador. Nós temos monitores e bombas de infusão. São esse conjunto. Para mantermos aqui até doze pacientes. Ninguém tem isso aqui na região. Como posso afirmar com tranquilidade para vocês. Ninguém tem isso. Quem tem, talvez, Veranópolis, sete ou oito equipamentos. Mas, a semana passada, a gente resolveu, considerando que quatro equipamentos são antigos, e havendo no mercado hoje, inclusive considerando o risco da pandemia aumentar ainda mais, então, resolvemos comprar mais dois equipamentos, a já vista as UTIs estarem lotadas. Comprar mais dois equipamentos novos. E isso chegou a conhecimento da OAB, que nos ligou, se era conveniente. E nós, claro que agradecemos, na mesma hora, a iniciativa do presidente da OAB, de lançar uma segunda campanha, né? Para engarear recursos, para pagar esses equipamentos. A boa notícia é que dois equipamentos, praticamente, já teriam doadores. Mas, a campanha da OAB, se ele seguir, obter mais recursos, num hospital, sempre tem o que se trocar. Sim. Em termos de equipamentos ali dentro e de modernizar. E eu vou te lembrar que, esse ano, por exemplo, nós compramos um tomógrafo, né? Estava te contando aqui antes, que é o melhor tomógrafo do Rio Grande do Sul. Chegou a fazer 30 tomografias por dia. O nosso equipamento não suportaria fazer o equipamento antigo que nós tínhamos, não suportaria fazer esse número de tomografias. Estamos fazendo tomografias para COVID, que é uma tomografia simples, relativamente simples, mas, num equipamento top de linha, recém-instalado, que faz, inclusive, exames cardíacos. Faz uma série de exames de alta, sofisticados, que em pouquíssimos lugares do Rio Grande do Sul, se consegue fazer. Além dele ser o mais moderno, hoje, no Rio Grande do Sul, instalado. Esse recurso, o hospital dispunha desse recurso. Eram recursos programados para nós fazermos o nosso novo pronto atendimento, porque o antigo já se mostrou completamente esgotado, em termos de estrutura física. Vejam, estamos com uma barraca lá do lado de fora. Perfeito. Então, o novo PA mostrou, cada vez mais, que é uma necessidade. E aí, nós, esse ano, optamos por uma parte do recurso que estava projetado e guardado para o PA, adquirir um tomógrafo que custou cerca de 2 milhões e 300 mil reais. Um investimento massivo em tecnologia. Em tecnologia. Então, essa campanha agora, então, voltando, da OAB, ela vem num momento importante, nos ajudar, até porque as despesas, no ano passado e neste ano, são muito grandes. O ano passado, o hospital recebeu em torno de 1 milhão e 250, 1 milhão e 300, em torno de 1 milhão e 300 do Ministério da Saúde, recurso extraordinário para o Covid. Nós fizemos um plano de utilização, apresentamos no Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado, usamos o recurso e já prestamos conta para o Conselho Municipal de Saúde, da utilização desse recurso. Além de tudo, recebemos emendas parlamentares, que permitiram que o SUS, no ano 2020, terminasse com as contas no zero a zero. Perfeito. Num prejuízo de 2 milhões e meio. Sim. E por que que as pessoas, por que que o SUS dá prejuízo? Porque as tabelas do SUS, de uma consulta, de um soro, são defasadas há 18 anos, nunca foram majoradas as tabelas. Não houve indexação, elas continuam as mesmas. Então, importante falar sobre isso. Então, o hospital está tranquilo, do seu ponto de vista de equipamento, essa compra de dois equipamentos que nós fizemos agora, sexta-feira. Hoje estamos trabalhando com a logística de... de trazê-los para cá, de São Paulo. É para que a gente tenha, sim, segurança absoluta, de que caso alguns daqueles equipamentos, né, venham a ter algum problema, aqueles mais antigos, nós vamos estar com equipamentos aí, em condições de atender a demanda. Me perguntar sobre a situação hoje, temos de novo 28 pacientes internados, tínhamos, ontem saíram alguns para UTIs, tínhamos três em ventilação mecânica, agora pela manhã voltamos a ter cinco. Ou seja, a gente acompanha pelas notícias, Fernando, esse número é extremamente interessante, porque o hospital está com cinco ou seis pacientes aguardando, libera leito, já a gente consegue repassar pacientes para UTI, e aí volta a ter três ou quatro, mas esse número, essa barra já é feita quase que instantaneamente preenchida, novamente se está numa situação de pico de novo, né? Ou seja, a doença não oferece um tempo de recuperação para a aparelhagem do hospital e para a própria equipe, sempre trabalhando no limite. Sem dúvida nenhuma. Nós ali hoje, na verdade, nós temos uma UTI. Quem está ali, tiveram pacientes que ficaram quatro, cinco dias e foram transferidos ontem. Foram transferidos estáveis para uma UTI. Não tenho dúvida. Lá, um trabalho mais qualificado, uma atenção mais qualificada, eles vão receber exatamente porque é uma UTI que está trabalhando há muitos anos. Sim. E nós estamos, então, improvisando, vamos falar assim, né? A palavra é meio inadequada, mas estamos abrindo uma UTI com equipamentos de UTI, com um local adequado que nós temos no hospital, né? Mas com poucos profissionais. Os nossos profissionais divididos entre os setores lá dentro da nossa instituição. Então, a meta é, sempre que pudermos surgir em vagas, ir transferindo esses pacientes, né? Para uma unidade de tratamento intensivo, onde o ambiente, então, é dedicado exclusivamente a eles, né? Mais ou menos é por aí. E, Fernando, como é que a gente pode falar hoje? O Hospital São João Batista atende diversos municípios. No pronto atendimento, na área oncológica, na área de hemodiálise, são diversas as especialidades. Como é que está hoje a relação com esses diversos poderes públicos? Haja vista essa situação incomum que nós estamos passando. Muito foi falado ano passado sobre a pandemia. Nós passamos por um momento de estabilidade. Achávamos que não íamos nos pegar com essa circunstância que março nos trouxe de maneira bastante forte. Como é que está a relação com as diversas prefeituras que são atendidas pelo Hospital São João Batista? Muito bem. Nós temos um convênio hoje em oftalmologia que atende 30 municípios. Somos a maior referência em oftalmologia na Serra Gaúcha. Isso já foi bem dito. É um sucesso o trabalho desenvolvido pela equipe de profissionais que tem à frente o doutor Cassiano, o doutor Humberto e toda essa equipe de funcionários lá. Então, é um sucesso, sem dúvida nenhuma, e unanimidade entre os prefeitos e os secretários de saúde. Temos a nossa oncologia, que também é um sucesso hoje em toda a região da Unimed e Vale das Antas. Há pouco estivemos, inclusive, fechando convênios com a Perdigão, Serafina e Maral, que passam a buscar o serviço de oncologia aqui em Guaporé, onde nós abrimos, no ano passado, uma unidade, junto com a Vivere, lá em Guaporé. Ou seja, é um braço de convênio que o Hospital São João Batista tem para atender os planos lá no Hospital de Guaporé. Lamentavelmente, ainda não atendemos SUS, né? E não vai ser fácil brigar nessa área de oncologia com alguns grandes centros de oncologia que não querem abrir o serviço. Mas, e na área de emergência? Então, nós temos convênio com oito municípios aqui, os afiliados de Nova Prata, né? Os municípios emancipados de Nova Prata. E, com eles, nós temos o convênio maior que mantém a nossa unidade de emergência, o nosso pronto atendimento, aberto. Nós não fechamos ainda o contrato para 2021, tá? Os números, a perspectiva de prejuízo esse ano é bem grande. E eles estão aguardando a alocação de emendas parlamentares, auxiliares de custeio, para que se possa, então, se conhecer qual é a disponibilidade financeira suplementar, não é? Que venha, então, de Brasília, através das emendas parlamentares, para aí se ter o valor que os municípios vão ter que integralizar. Nós sabemos bem as dificuldades dos municípios, sabemos. Sabemos que, desde 2011, quando foi feita a assinatura da saúde plena e os municípios assumiram o serviço, a conta sobrou para os municípios. Anualmente, todos os aumentos do custo do serviço de um hospital, que minimamente se fala em inflação, sim. Ele vem sobrecaindo sobre os municípios. Perfeito. Porque, como falei lá no início, as tabelas, os recursos federais ordinários não aumentam há mais de 15 anos. Então, a negociação tem sido feita aqui. Nós não negociamos 2021, hoje vamos ter uma reunião agora, daqui a pouco, às 10 horas, com o município. Esperamos chegar de bom, uma negociação de bom grado para todos, considerando que é responsabilidade responsabilidade hoje do município a manutenção do serviço do SUS. Perfeito. Por força da nossa Constituição, quem não vou agora questionar aqui, mas que garante saúde universal e gratuita para todos. Direito fundamental, inclusive. E os três entes, os três entes federal, estadual e municipal, os dois maiores, literalmente, passaram o problema para os municípios. A gente tem essa inversão do Pacto Federativo, os recursos vão até o Poder Central, mas as responsabilidades acabam sempre descendo aqui para os municípios e a gente vai acompanhando isso não só na área da saúde, como em várias áreas da sociedade, uma responsabilização excessiva para as cidades, para os municípios, enquanto o Estado fica espremido com baixas alíquotas e a União em despreparo, em um critério muito grande, acaba arrecadando muito desses valores e depois vai distribuindo as mínguas para os demais entes federados. A gente precisa rediscutir de forma emergencial a questão do Pacto Federativo para redistribuir a riqueza brasileira de forma mais igualitária. E a saúde é o primeiro reflexo disso que a gente tem. Temos um PA aí, como tu disse, hoje com seis pacientes atendendo oito municípios e nessa esgrima que tem que ser entre compensar os gastos que o hospital tem com os recursos que ele obtém. Mas, além de todos esses gastos que o hospital teve, também foram feitos investimentos no ano passado, foram feitas ampliações. Fernando, gostaria que tu expusesse para a comunidade como é que foram feitos essas obras no hospital. A gente observa a mudança na fachada, que era fundamental. Acho que as janelas antigas eram ainda da época do padre Adolfo Fedrizi que havia colocado. Do tempo da construção ainda. Do tempo da construção. Tem persianas novas que foram instaladas. Teve toda uma parte que foi inaugurada. O que tu pode dizer para nós sobre essa ampliação? Sim. Eu tenho aqui uns números. Então, vou falar o seguinte. Na tomografia, como já falei, em torno de 2 milhões e 300 mil foi o valor de instalação do equipamento. Equipamento que, repito, é o melhor do Rio Grande do Sul hoje. demais equipamentos com recursos próprios. Nós gastamos aí 1 milhão e 200 mil reais no ano passado. Reforma de cartos, cerca de 550 mil reais. Não estão todos concluídos ainda porque estão sendo ocupados pelo Covid. Então, no momento, tínhamos que parar com as reformas. Instalamos um elevador adequando o hospital ao PPCI. Gastamos em torno de 540 mil reais. Ainda mudamos todas as instalações elétricas, a nossa unidade de manejo de dejetos, do lixo, do gerador, manutenção, mais 600 e poucos mil reais. Então, estamos com investimento aí de quase 5 milhões de reais apenas em 2020. Esse recurso sai da onde? Sai das receitas próprias que o hospital tem e não pode ser diferente das receitas particulares que o hospital recebe, dos aluguéis que o hospital recebe. O hospital também ganhou ações na justiça que corriam há muitos anos no ano passado. Então, por isso que nos permitiu fazer esse tipo de investimentos. Fundamental que a conta SUS seja bancada e efetivamente paga pelo setor público para que as rendas privadas do hospital possam ser convertidas em investimentos. Dessa forma, nós conseguimos atualizar o hospital. O projeto nosso é concluir toda a frente, fazer uma pintura que é mais do que necessária, temos que reformar alguma coisa nas maternidades ainda agora para cumprir a legislação, uma reforma no bloco cirúrgico que também está no nosso projeto e a obra do novo pronto atendimento que já se mostrou necessária. para isso o hospital precisa contar com as suas receitas próprias, não pegar as suas receitas próprias e colocar para cobrir déficit do SUS. Correto. E nós não aceitamos mais isso. Já na administração anterior, a nossa negociação já foi dura nesse sentido, foi forte no sentido de que a conta do SUS tem que ser cobrida pelo poder público. Pois é assim a obrigação do poder público. Porque se o hospital passar a compensar as perdas financeiras trazidas por essa defasagem do tabelamento do SUS e por óbvio pelo número de atendimentos que cresce no Sistema Único de Saúde, o hospital ao mesmo tempo não tem oportunidade de se readequar, de reinvestir e vai ocorrendo um sucateamento e aí você tapa um problema financeiro e você acaba tendo problemas de ordem material que vão sem dúvida nenhuma escorrer para a parte do atendimento. Então nós vamos ter déficit de pessoas, déficit de materiais e aí numa situação gravosa como a gente está hoje poderia ser muito pior se não fosse administrado dessa forma. Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos parar. O hospital precisa sempre estar reinvestindo e buscando novos serviços e só se faz isso se você tiver condições de investir. Então é fundamental isso. Eu não falei antes da hemodiálise. Também temos uma das quatro hemodiálises que existem na Serra Gaúcha. Nova Prata, Bento, Vacaria e Caxias do Sul onde se faz hemodiálise hoje e todas lotadas. As outras nos ligam pedindo se tem vaga aqui para trazer mais gente para cá. Então já imaginou se nós tivéssemos que os pacientes de toda essa região aqui de Guaporé por exemplo tivesse que ir para Vacaria? Sim. Então nós temos um serviço aqui também fundamental que seja aqui próximo. e um serviço muito qualificado equipamento todo ótimo temos uma central de tratamento de água maravilhosa de altíssima tecnologia lá dentro do hospital a água é tratada novamente então são esses setores aí. Eu queria surgir uma questão ontem algumas pessoas me ligaram quando souberam da campanha de compra desses respiradores que nós estamos comprando por precaução mais dois já compramos na verdade na sexta-feira independente da campanha que tenha um resultado financeiro suficiente para pagar ou não nós adquirimos e aí as pessoas começaram a nos mandar aquelas equipamentos que Veranópolis recebeu como doação assim como nós também recebemos um equipamento da Spark aqui de Nova Prata que é um equipamento do mesmo nível daquele inclusive aquele não pode ser adquirido só doado exatamente porque não tem homologação ainda lá na Anvisa nós também no segundo momento caso se piore ainda mais a situação da pandemia e não houver equipamentos homologados para comprar claro que nós vamos buscar também esses equipamentos mais baratos que foi o grande argumento de quem me ligou mas nós não compraremos equipamentos não homologados enquanto houverem equipamentos homologados no mercado inclusive porque nós estaríamos adquirindo um equipamento que nós não temos absoluta certeza que vai suportar muitos e muitos dias em funcionamento e com equipamentos qualificados no mercado então não se vai fazer isso essa foi a decisão uma decisão inclusive discutida com o corpo clínico qual é a marca que vamos comprar também é uma decisão do corpo clínico não é nossa então nós vamos conduzindo dessa maneira agora amanhã ou depois vamos torcer para que não aconteça que a pandemia piore ainda mais o número de pacientes em necessidade de ventilação mecânica aumente em todo o Rio Grande do Sul nós temos mais pacientes aqui sem vaga de UTI e com todos os nossos 12 14 agora equipamentos de ventilação utilizados é claro que nós vamos buscar novas alternativas mas sempre que tiver equipamentos homologados na Anvisa nós adquiriremos esse mesmo lá em Veranópolis não foi o hospital que adquiriu foi uma doação de empresas não foi a aquisição e eu acho que eles não usarão sem enquanto tiverem os outros equipamentos homologados e Fernando falaste do corpo clínico hoje qual é a relação com o corpo clínico quantos profissionais exercem suas diversas funções e como está aí todos os profissionais quando se fala corpo clínico a gente tem que falar médicos enfermeiros técnicos enfermagem enfim desde a secretária que está na recepção até a moça que está fazendo a limpeza dos quartos enfim todo esse aparato que o hospital São João Batista está qual é o reflexo nesses profissionais desse atual momento que a pandemia atinge o hospital lotado de pacientes a busca pelo pronto atendimento é constante como é que esses profissionais estão equilibrados emocionalmente nessa hora o que tu pode trazer de mensagem para a comunidade de todas as pessoas que estão trabalhando no hospital São João Batista nesse momento que sem dúvida nenhuma estão se doando ao máximo pela comunidade que a procura sim eu sinto um comprometimento em cada um dos 200 funcionários que nós temos hoje são 200 colaboradores no hospital São João Batista hoje seja do pessoal da linha de frente seja das pessoas que estão lá na retaguarda nos setores administrativos né quando eu falo linha de frente não são só os técnicos de enfermagem enfermeiros é o pessoal da limpeza da cozinha que vai entrar nos quartos também né então nem precisa falar evidentemente dos médicos do corpo clínico também vejo toda a equipe comprometida né com a causa isso nos deixa muito contentes uma certeza de que mesmo que se piore ainda mais né dificilmente o grupo vai se abater mostrou isso agora mostrou fibra determinação né e espírito de equipe nesse momento difícil agora é necessário que a gente tome as medidas nós como sociedade tome as medidas necessárias né a proteção individual de cada um pra que a gente consiga fazer essa pandemia arrefecer pra que a economia possa andar todo mundo quer que a economia ande né o fechamento de tudo é um caos a gente entende isso mas é importante então priorizar o que é necessário necessário é trabalhar não é isso pra poder levar alimento pra dentro de casa a aglomeração desnecessária ela tem que ser evitada nesse momento não tem dúvida nenhuma né sobre isso aí e as vacinas vão chegar claro num ritmo não vamos imaginar que os laboratórios que estão nos países desenvolvidos vão nos ceder vacina antes de imunizar sua própria população sua própria população seria uma ingenuidade nossa pensar assim né e com certeza tem países com situação muito pior do que a nossa né mas enfim nós enxergamos que que se a população agora nesses dias pelo que a gente vê aqui tá envolvida né envolvida com os cuidados necessários nós temos esperança de que possa daqui mais uma semana ou duas diminuir o número de pacientes né essa é uma expectativa que a gente quer imaginar agora vai depender do comportamento da sociedade para que a gente possa então reduzir o número desses pacientes que precisam de UTI principalmente não é principalmente esses aí e que ficam aguardando vagas né e que nos fazem montar uma UTI ocupando boa parte dos nossos funcionários né que estariam cuidando os pacientes ainda a nível de de quartos né e não de UTI porque fala-se muito mas não é só o COVID nós temos toda uma gama de outras doenças que continuam sendo atendidas sem dúvida acidentes né nossa região é uma das campeãs em acidentes sempre acontecem não é os infartos os AVCs também tem um histórico de uma estatística que acontece então isso precisa ser atendido também e muitas vezes deslocado para outros hospitais etc etc então todas essas questões aí precisam ser tratadas né dentro do hospital e hoje uma dificuldade muito grande é de se obter profissionais na área de saúde estou falando profissionais na área técnica técnicos de enfermagem enfermeiros né uma categoria que foi pouco valorizada pela sociedade nós temos um plano que queremos implementar já discutimos a nível de diretoria de valorização desses profissionais valorização financeira né mas que também esbarra nas questões econômicas do hospital nós estamos trabalhando firmemente para isso né melhorar a sociedade vai ter que a sociedade vai ter que remunerar melhor essas categorias não é vai ter que remunerar melhor essas categorias que eu falei e Fernando o tempo se faz exíguo né porque temos toda a grade de programação certo mas eu gostaria que tu expusesse as tuas considerações finais sobre o hospital São João Batista a campanha de doações enfim o que tu achar pertinente nesse momento de ser dito a palavra é tua e o agradecimento na tua pessoa para toda a equipe do hospital que faz esse trabalho fundamental para toda a sociedade nesse momento a gente deixa será transmitido não agradecer novamente agradecer novamente ao AB pela iniciativa nos procuraram se poderiam fazer essa campanha nós dissemos que sim e sempre é bem-vindo doações financeiras para o hospital né então muito bacana essa ideia deles agradecer alguns empresários que já se prontificaram em bancar equipamentos dizer que nós estamos sempre procurando estar na frente aí né desde a compra de medicamentos etc de EPIs vou citar um exemplo aqui uma máscara dessas hoje custa um real custava antes da pandemia 10 centavos sim ela teve 100% de valorização nós gastamos mais de 500 por dia no hospital sim todos os funcionários recebem em cada turno uma máscara dessa né então vejam que os custos aumentaram muito então campanhas assim que a comunidade queira fazer são sempre bem-vindas né tanto a da SIC que foi feita lá atrás foi maravilhosa e essa também independente do resultado financeiro quero lembrar que o hospital ele é da comunidade e independente da cifra que se consiga numa campanha dessa além do financeiro tem um envolvimento e isso nós gostaríamos que nunca deixasse de acontecer que a sociedade sempre estivesse participando né junto ao hospital independente do tamanho dos valores arrecadados o que fica e é importante é a mobilização em função do hospital veja nós somos diretoria e tem toda uma associação que mantém o hospital os 50 associados do hospital prestam o nome deles pra sociedade ali não estão ganhando nada a diretoria também são eleitas dentro desses 50 associados também trabalha gratuitamente e assim são todas as nossas entidades comunitárias a comunidade da comunidade A, B, C também funciona dessa forma assim funciona o caça e pesca assim funciona o clube enfim é importante que a gente mantenha assim eu acredito que o melhor hospital não é hospital nem público e nem hospital privado é o hospital comunitário onde nós podemos ter o que a sociedade precisa de forma ágil como fosse privado né como se fosse privado mas que atenda aos interesses da comunidade como o público né tem a função de atender muito bem Fernando Lenzi muito obrigado pelas informações pela colaboração e pelo trabalho incessante na manutenção dessa instituição que é fundamental para todo o município de Nova Prata e também de toda a nossa região o agradecimento na sua pessoa a todos os funcionários são duzentos duzentos funcionários a todos os duzentos funcionários ao corpo clínico do hospital São João Batista que trabalha dia e noite de forma incessante nesse momento triste e decisivo de toda a nossa sociedade A Conecta Mais cumpre com o seu papel e nós estaremos sempre aqui para ouvir e para dar a palavra às instituições que fazem a diferença na vida do nosso cidadão Música 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 Música